Olá pessoal, estamos de volta aqui com um novo vídeo Hoje nós vim me dar uma adiantada aqui no barreiro Vem eu Vai Só deu tempo terminar Já desapegou Vem de comer a tabular pessoal O único que quebrou é a ferramenta Já tinha ligado mesmo A ferramenta desaculhou Aí, pela pilha dos salários Passamos aí Vamos mandar ali É eu Aí já fizemos um bocado de molho Já vai mostrar aí, Rogério Já juntou água, já deu uma chuva que deu um destante A gente correu pra casinha ali pra não se molhar Quando nós voltamos, já tinha juntado água Já secou um bocado, foi Rogério É Aí, graças a Deus, está quase pronto pronto agora vamos só tirar mais eu acho que da outra carvagem vou fazer um carvador para dar uma grande voz na barreira e talvez afundar mais um pouquinho pelo menos uns 10 centímetros mas não sei se vai dar certo não tá muito duro embaixo tá tudo que a água que choveu desde tanto não secou ainda e foi só uma escolha de negócio de 5 minutos 5-10 minutos e aqui eu saí amizando ao redor aumentou não é bem sim eu aumentei mais porque ele era mais curto não é mãe? aumentou muito acho que vem um metro e vinte ou mais e ficou bacana graças a Deus vai ficar bom aqui eu não deixei a cana em baixo não deixei não porque para eu secar ele eu vou botar um cana ai para cima para cima da... é a gravidade é muita e a água dele vai usar nem que aqui? a água dele é para usar aqui igual na roça de batata na roça de batata igual nas plantas aqui ao redor aqui vai ser a estrada e esse feijão ai feijão muito bom feijão ai deu meio fraco não foi Salles? deu meio fraco é ruim o feijão é ruim vem aqui vem de fato plantar umas coisas aqui ao redor a gente plantou aqui perto da Coráabá ali ó já fica fácil de eu agora que a varia lá de baixo vamos descer até ali e mostrar pra você de onde é o outro poço que vai botar água para esse aqui agora vamos descer . Eu comecei a tela ali para mostrar para vocês o que está lá no conto eu venho. Ih, está marrendo mesmo. Olha esse pé de goiaba aí, olha esse pé de goiaba aqui porque está bonito assim. Eu cavei um buraco aqui no pé dele, embaixo aqui nesse canto. Enchi com pó de serra e cobrir de terra. Aquele ali tem o pó em cima, ele está mais atrasado. Mas também ele já era menor mesmo. Esse está bonitão. Está rapidão, não está mais, gente? Será? Daqui 10 anos. Tem a terra ali e sair panhando para ficar mais, que era uma ladeira. Tem a terra ali, né? É. Olha a caverna. Olha a chuva, a chuva. Esse que eu estava aqui era o fumigueiro. Ele acabou. Olha os buracos aí da fumiga. Acabou esses fumigueiros. O resto da colônia. É. Ele já está aqui, olha, que vai vir água. Primeiro de meia, né? De meia, vai vir no quarto de vento. Olha lá. Perto. Eu tenho 70. O outro é ali, né? Eu tenho 70. Eu tenho 70. Eu tenho pedaço. Eu tenho pedaço. Olha o pedaço. Olha o pedaço aí. É assim. É, mas não sei assim. É, mas não sei assim. Está muito cortada, né? Está muito cortada, né? Muito cortada, né? Não tem o pedaço aí. Olha aqui. O que foi? O que foi? também ela já é velha esse é o vestidinho eu acho que era lá que eu não ia tirar o ar né no verão ela queria muito ar e agora está sobrando muito ar esse é muito rasinho né água barrenta né bicho e esse moço aqui eu acho esse aqui não é esse é mesmo ele é um formato meio diferente ficou que nem uma lâmina de machado tem duas caíras aqui uma jagande e uma pequeninha aqui não foi que eu trouxe não ela estava na boca da mangueira aqui aí eu trouxe outra que eu peguei de um anzol e eu botei em ela aí ela está nos garranches aí ah tá aí eu deixei uma de crescer esse cara e ela fica debaixo nela e como o bisuro né é é mesmo é 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 Muito bem.